O que os brasileiros esperam das eleições para o Senado em 2022? Qual perfil de líder conquista o eleitorado? Como as redes sociais interferem nas eleições? A diretora de Transparência do Senado Federal, Elga Lopes, e a professora do Instituto de Ciência Política da UNB, Marisa Fambillon, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã.